Descrição técnica do código de problema OBDII, solenoide de mudança intermitente O que isso significa? Este é um código genérico de diagnóstico de falha na transmissão, DTC, e normalmente se aplica a veículos OBDII equipados com transmissão automática. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Chrysler, Ford, Dodge, Hyundai, Kia, Ram, Lexus, Toyota, Mazda, Honda, VW, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca e modelo e configuração do trem de força. A maioria das transmissões automáticas incorpora pelo menos três solenoides que são os solenoides A, B e C. Os códigos de problemas relacionados a isso, o solenoide A, são códigos P0750, P0751, P0752, P0753 e P0754 com base no mal funcionamento específico que alerta o PCM para definir o código e acenda a luz check engine. Esses códigos também serão associados ao circuito solenoide A, B ou C, se você tiver uma lâmpada de aviso de ultrapassagem ou ultratransmissão, ela também poderá acender. O objetivo do circuito do solenoide de mudança de marcha é que o PCM monitore os solenoides de mudança de marcha para gerenciar o movimento do fluido entre os vários circuitos hidráulicos e alterar a relação da engrenagem de transmissão no momento apropriado. Esse processo maximiza o nível de desempenho do mecanismo nas RPM mais baixas possíveis. A transmissão automática depende de faixas e embreagens para mudar de marcha e isso é conseguido com a pressão do fluido no lugar certo. Na hora certa, os solenoides da transmissão são responsáveis por abrir ou fechar as válvulas no corpo da válvula para permitir que o fluido da transmissão flua para as embreagens e faixas. Para mudar a transmissão suavemente à medida que o motor acelera, quando o módulo de controle do trem de força, PCM, detecta um mau funcionamento no circuito de mudança do solenoide A de mudança de marchas, vários códigos podem ser acionadas dependendo do veículo específico, da transmissão e do número de marchas incorporadas na transmissão automática específica. Nesse caso, o código de problema P0754-OBDI está associado a uma falha intermitente no circuito do solenoide A de mudança de transmissão, exemplo de solenoides de mudança. Qual é a gravidade deste DTC? A severidade desse código normalmente começa como moderada, mas pode progredir rapidamente para um nível mais severo quando não for corrigida em tempo hábil. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema do P0754 podem incluir escorregamento da transmissão Superaquecimento da transmissão A transmissão trava na marcha Economia de combustível Reduzida a possibilidade de sintomas de falha de ignição Possivelmente sintomas de falha de ignição do veículo O veículo entra no modo de limpeza Verifique a luz do motor acesa Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de transmissão P0754 podem incluir Nível de fluido insuficiente Líquido sujo ou contaminado Filtro de transmissão sujo ou entupido Corpo da válvula de transmissão Defeituoso Passagens hidráulicas restritas A transmissão possui falha interna Solenoide de mudança Defeituoso Conector corroído ou danificado Fiação defeituosa ou danificada PCM com defeito Quais são algumas das soluções de problemas do P0754 Passos Antes de iniciar o processo de solução de problemas Por qualquer mau funcionamento Você deve pesquisar os boletins de serviço técnico TSB Para o veículo específico por ano Modelo e transmissão Em algumas circunstâncias Isso pode economizar muito tempo a longo prazo Apontando você na direção certa Você também deve verificar os registros do veículo Para verificar a última vez que o filtro e o fluido foram trocados Se possível Inspeções de fluido e fiação A primeira etapa é garantir que o nível do fluido esteja correto e inspecionar a condição do fluido quanto à contaminação Em seguida, deve ser realizada uma inspeção visual completa para verificar se há defeitos óbvios na fiação associada Como raspagem, fricção, fios desencapados ou pontos de queimadura A seguir, verifique os conectores e conexões quanto à segurança Corrosão e pinos danificados Esse processo deve incluir toda a fiação e conectores dos solenoides de transmissão Bomba de transmissão e PCM Com base na configuração, a ligação de transmissão deve ser inspecionada quanto a problemas de segurança e ligação Etapas avançadas As etapas avançadas tornam-se muito específicas do veículo e requerem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo Os requisitos de tensão serão muito baseados no ano e modelo específicos do veículo Você deve seguir a tabela de solução de problemas específica para o seu veículo Verificações de continuidade As verificações de continuidade devem sempre ser realizadas com a energia removida do circuito E as leituras normais de fiação e conexões devem ter 0 ou 1 de resistência A menos que especificado de outra forma pelos dados técnicos Resistência ou ausência de continuidade é uma indicação de fiação defeituosa que está aberta ou em curto E deve ser reparada ou substituída Quais são alguns reparos comuns para esse código? Alteração do fluido e do filtro Reparar ou substituir um solenoide de mudança Defeituoso Reparar ou substituir o corpo da válvula com defeito de reparo Reparar ou substituir a transmissão com defeito Lavagem da transmissão para limpar passagens Limpando a corrosão dos conectores Reparando ou substituindo a fiação Piscando ou substituindo o PCM Felizmente, as informações neste artigo Foram é útil apontar você na direção certa Para corrigir o problema com o código de falha do seu circuito solenoide de mudança Este artigo é estritamente informativo E os dados técnicos e boletins de serviço específicos para seu veículo Sempre devem ter prioridade Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!